Olá, Ethan! Como vai? Quer brincar com algumas sementes de maçã para aprender os números com a gente? Legal! Vamos brincar então! Vá até o meio do jardim, Ethan! Pegue essas plaquinhas com o número de sementes de maçã. Tem maçãs caídas por todo o jardim, Ethan! Você deve encontrar as maçãs e contar o número de sementes em cada maçã. Ok, Ethan! Encontre a sua primeira maçã! Quantas sementes tem essa maçã? Certinho, Ethan! Essa maçã tem uma semente! Vamos encontrar outra maçã! Quantas sementes tem essa maçã, Ethan? Essa maçã tem duas sementes! Isso foi bem legal! Vamos brincar mais! Quantas sementes tem essa maçã aí? Essa maçã tem três sementes! Muito bem, Ethan! Vamos encontrar outra maçã! Quantas sementes tem essa maçã? Aham! Essa maçã tem quatro sementes! Que demais! Aham! Você aprendeu muitos números hoje! Vamos resumir? Um! Dois! Três! Quatro! Nos divertimos muito hoje! Até a próxima, meu amigo! Yuhu! Oi, Ethan! Você não está correndo com o pequeno Ethan? Ah! Você é o treinador do pequeno Ethan hoje! Que legal! Nossa! Parece que o pequeno Ethan precisa de ajuda! Por onde começamos? Não se preocupe, Ethan! Mas os pneus do pequeno Ethan parecem estar muito desgastados! Acho que você deveria trocá-los! Vamos colocar os pneus novos! Tchau! 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 Ótimo! Pequenetã, agora você tem novos pneus de corrida! Algo mais? Está precisando de combustível, Pequenetã? Bela pedida, Etã! Um pouco de combustível com certeza vai fazer muito bem! Está melhor, Pequenetã! Agora, acho que o Pequenetã está pronto para ir! Pequenetã, o que aconteceu? Você não consegue ver para onde está indo porque seu vidro está embaçado! Tenho certeza que podemos fazer algo, certo, Etã? Agora ficou muito melhor! Ótimo trabalho, Etã! Eu acho que você está certo, Etã! Afinal, é muito mais divertido apostar corrida! Então, vamos para a linha de partida! Estão prontos, rapazes? Cavaleiros, liguem seus motores! Nas suas marcas, preparar, vai! Divirtam-se, rapazes! Nos vemos em breve! Oi, amigos! Que lindo dia para levar seus barcos para um passeio! Você quer apostar corrida com o Pequenetã para ver quem tem o barco mais rápido? O que você diz, Pequenetã? Ok, vamos ver! Quem der a volta primeiro na boia vermelha e depois voltar mais rápido ganha! É justo para vocês? Uhul! Tudo bem, então! Em suas marcas... Preparar... Vai! Yahoo! Parece que o Pequenetã teve um começo melhor, mas é uma longa corrida! Gente, olha! Vocês têm que passar entre essas bandeiras azuis! Ah, não! Você precisa voltar, Pequenetã! Vai rápido, Pequenetã! É a reta final! Agora vocês têm que passar entre essas bandeiras verdes! Nossa! Vocês dois ganharam! Essa corrida não poderia ter um resultado melhor! O quê? Uma nova corrida? Então, é isso mesmo, Pequenetã? Em volta das árvores e das montanhas? Só que nas quatro rodas agora? Haha! Esse é o espírito da coisa! Tchau, amiguinhos! Tchau, pessoal! Vejo vocês em breve! Oi, Ethan! Tchau, Martin! Olá, Mark! Como vão? Querem jogar futebol e aprender os números com a gente? Ah! 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 Ótimo! Então, vamos jogar! Vai pro meio de campo, Ethan! Mark, você fica na frente da linha do gol! Pega a bola número um na cesta, Ethan! Agora, chuta a bola número um no gol do Mark, Ethan! Mark, tenta não deixar a bola número um passar na linha do gol! Tenta de novo, Ethan! Agora, pega a bola número dois! Demais! Você fez um gol, Ethan! Que legal! Agora é a sua vez, Mark! Pega a bola número três, Mark! Vamos parar! Agora, chuta a bola número três no gol do Ethan, Mark! Muito bom! Você marcou o seu primeiro gol! Vamos tentar com a bola número quatro, Mark! Que legal! Chuta a bola número quatro no gol do Ethan, Mark! Você não marcou o gol agora, Mark! Vamos lá, Mimbo! Quer tentar a última, Ethan? Aham! Pega a bola número cinco, Ethan! Vamos ganhar, Ethan! Chuta a bola número cinco no gol do Mark! Valeu, Ethan! Vocês conheceram muitos números! Vamos resumir? Um Dois Três Quatro Cinco Nos divertimos muito hoje! Até a próxima, meus amigos! Olá, pessoal! Mino Ma Noni Nama O que estão fazendo? Mou Mino Ma Ah, então o dia dos pais está chegando e você não sabe o que dá pro seu pai? Hum Que tal um novo para-choque? Ah, ele já ganhou um no Natal, é isso? E um novo para-brisa, talvez? Mino Na Mini Ah, esse já foi o presente de aniversário dele! Vamos lá, pessoal! Precisamos pensar em algo! Ah Etan, só queria entender o que ele foi fazer! Você pensou em dar uma gravata? Mas você não acha que isso é meio... normal? Você tá certo, Etan! Que pai que não gostaria de ganhar uma gravata nova no dia dos pais! Qual você vai dar pra ele? Ah, não se preocupem! Vamos dar uma olhada nelas para decidir qual delas você quer dar! Nossa, que gravatas legais! A propósito, vocês conhecem as cores e as padronagens delas? Ok, vamos aprender então! Vamos começar com essa! Vocês conhecem a cor e a padronagem? Isso mesmo, Etan! A cor é vermelha! E o que dizer da padronagem? Certinho, pequeno Etan! Essa gravata tem umas bolinhas! Essa padronagem é chamada de poá! E essa outra gravata, então? Sim, pequeno Etan! A padronagem tem a mesma cor do céu em uma manhã clara! Vamos lá, que cor é essa? Azul, tá certo! Mas e a padronagem? Mano, mano! Certíssimo! Por ter muitas listras, a padronagem é chamada de listrada! Agora, vamos para a última gravata! Bem observado, Etan! A cor tem a mesma cor das suas rodas! Ou seja, a cor é preta! Vamos ver se o pequeno Etan consegue descobrir a padronagem! Isso mesmo, pequeno Etan! Parece uma estampa de vestido feminino! Então, a padronagem é chamada de quadriculada! Vamos repetir as cores e as padronagens de novo! Etan, você se lembra da primeira gravata? Certo! Tem bolinhas vermelhas! É poá! E a segunda, pequeno Etan? Isso mesmo! A segunda é listrada e é azul! E finalmente a terceira! Vocês são bons nisso, hein? É quadriculada e é preta! Mas, qual delas você quer dar para o seu pai? Boa escolha, pessoal! A de poá é muito legal! Querem provar as outras? Nossa! Vocês ficaram muito elegantes! Você vai entregar o presente de Dia dos Pais? Que lindo isso vindo de vocês! Tchau, pessoal! Até a próxima! Feliz Dia dos Pais! Oi, Etan! Quer jogar futebol e conhecer diferentes direções? Legal! Então vamos! Aham! Tenta acertar a bola entre os cones para marcar um gol! Boa tentativa, Etan! Mas você errou o gol! A bola foi para a esquerda! Vamos tentar de novo! Essa passou perto, mas saiu pela direita! Quer tentar mais uma vez, Etan? Vamos ver se você consegue jutar a bola bem no meio para marcar um gol! Muito bem, Etan! Você chutou a bola bem no meio dos cones e marcou um gol! Ah, oi, pequeno Etan! Quer jogar futebol também? Você pode ser o goleiro! Boa tentativa, Etan! Mas o pequeno Etan espalmou para a esquerda! Quer outra chance? Passou perto, Etan! Mas o pequeno Etan espalmou para a direita do gol! Que tal mais uma tentativa? Ok, Etan! Mais uma chance! Demais, Etan! Você acertou a bola bem no meio! E você marcou um gol! Gostaram de aprender a diferença entre esquerda, direita e meio? Vamos passar por esses aprendizados mais uma vez? Até mais, meus amigos! Tchau! Olá, Etan! Como vai? Legal! Quer aprender as formas hoje com os blocos do Lego? Sim? Que demais! Então vamos! Esses são os blocos, Etan! Eles são mágicos e têm diferentes formas! Sua tarefa é adivinhar qual forma vai aparecer! Tá pronto? Ok! Vamos começar! Que forma é essa, Etan? É isso mesmo! É um quadrado! Ok, Etan! Agora aperta esse botão e olha só o guindaste! Isso foi divertido, né? Ok! Vamos ver a próxima forma! Aí está! Qual o nome dessa forma, Etan? Tá certo! É um triângulo! Você está indo muito bem, Etan! Vamos para o próximo! E que forma é essa, Etan? Um retângulo! Perfeito! Você acertou! Você está animado para adivinhar qual a próxima forma? Eu imaginei mesmo! Então, que forma é essa, Etan? Uma pirâmide? Acho que essa não é a resposta certa, Etan! Tenta de novo! Sim, Etan! É um losango! Muito bem, meu amigo! Legal, Etan! Nós conhecemos muitas formas legais hoje! Vamos lembrar! Um quadrado! Um triângulo! Um retângulo! E um losango! Isso foi muito divertido, né? Até a próxima, meu amigo! Uhul! Uhul! Ahahahah!